Tá certo, gente! Um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco o Pix tá chegando, deixa eu ter o Pix aí no nosso Zap Zap, viu? Desde já! Anny Barreto, Haroldo Costa, é com vocês! TV Jornal Meio Dia! TV Jornal é daqui pra melhor! É daqui pra melhor! TV Jornal Meio Dia Oferecimento Novo Shopping do Automóvel Uma nova marca, mais seu lugar de comprar carro de sempre Olá, bom dia! Mulher morre carbonizada durante um incêndio em um edifício no bairro do Janga, em Paulista. E você vai ver também nessa edição do Meio Dia. Médico é detido por suspeita de estupro na Policlínica do Ibura, na Zona Sul do Recife. Morre em um hospital particular do Recife o oficial de justiça, baleado na Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. Mulher grávida de nove meses, internada no Hospital da Mulher, perde o bebê e família denuncia negligência. No futebol, o esporte perde para a Ponte Preta, em Campinas. Agora são 11 horas e 21 minutos e o meio-dia dessa quinta-feira, 8 de setembro. Volto com essas e outras notícias depois dos comerciais. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.